Tudo bom, pessoal? Bom dia pra vocês. Faz tempo que eu não gravo um vídeo, assim, ao vivo mesmo, né? Tá uma loucura, eu tô reformando o escritório inteiro, tô mudando totalmente o visual do escritório. Eu gosto de fazer isso uma vez por ano, porque a gente muda o cenário e as pessoas acabam... Eu acho que cansa um pouco, né? Ficar olhando o mesmo cenário o tempo inteiro. Então eu tô fazendo umas coisas diferentes aí, tô reformando a biblioteca também, a biblioteca vai ficar bem legal. E eu acho que a gente vai conseguir gravar uns vídeos diferentes lá. Então, pra gravar no meio de poeira e nessa correria que a gente tá, eu saio do escritório, vou pro outro, o outro tá em reforma, eu vou pro... Fica uma loucura. Mas daqui a pouco, semana que vem, eu acho que já tá legal pra vocês verem, eu vou começar a gravar de lá também. Mas vamos lá. Eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque nessa semana... E olha, hoje é terça-feira, tá? Então, de domingo pra hoje eu recebi pelo menos uma meia dúzia de mensagens aí de pessoas me mandando links de vídeos de advogados americanos comentando sobre uma ação, uma suposta ação do ICE que tá indo atrás de pessoas em overstay. Isso tá acontecendo? Bom, isso sempre aconteceu, né? É que assim, sempre aconteceu numa quantidade muito, muito, muito pequena. E muitas vezes as pessoas falavam, ah, não, foi denúncia. Ah, foi isso. Ah, foi aquilo. Ah, alguém me denunciou. Ou o denunciou. Ou falou dele. O José falou do Manuel. E o ICE foi na casa do Manuel. Então, isso sempre aconteceu, né? Então, eles têm aí um efetivo onde essas pessoas vão atrás, mas é um efetivo pequeno, né? Parece que agora aumentaram o efetivo e eles estão realmente indo atrás de pessoas que ficaram em overstay. Parece, tá? E eu digo isso pra vocês por quê? Primeiro, porque eu vi dois escritórios de confiança, que são pessoas que não fazem sensacionalismo, falando sobre o assunto. E que eles receberam diversas ligações de pessoas pedindo que fossem lá, um advogado fosse lá fazer a defesa deles. Como a gente não faz esse tipo de trabalho, a gente não trabalha com essa questão, principalmente a questão de deportação e corte e tudo mais, mas a gente não faz esse tipo de coisa. É possível que nós não tenhamos recebido tantas pessoas quanto esses advogados que só trabalham com isso, né? E, obviamente, a gente não tem todas essas informações dessas pessoas que estão realmente sendo presas e o ICE está realmente chegando lá, batendo na porta, falando tchau. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu, ontem, depois de ter visto esses vídeos, liguei pra um desses advogados e me informei com eles. Eu falei, olha, o que está acontecendo? Eu vi seu vídeo e tal. Ele é amigo meu, amigo amigo mesmo, assim. Eu conheço ele há muitos anos. E ele falou, olha, Daniel, muitas pessoas têm ligado pra gente e têm relatado que o ICE foi na casa delas e chegou lá e, muitas vezes, leva um dos cônjuges, deixa o outro com o filho e com os filhos e fala, olha, ele vai embora, né? Ou ele vai responder um processo de deportação. Eu sugiro que todos vão também. Se todos forem, ele faz uma saída voluntária. Eu não sei como é que funciona bem essa estrutura. Primeiro, porque eu não conversei com essas pessoas. Segundo, porque a gente não faz deportação, tá? Mas foi isso que ele me relatou que está acontecendo. E que ele teria recebido, na última semana, 15 ligações de pessoas. Então, quer dizer, não foi um caso isolado. Foram várias pessoas entrando em contato com esse advogado específico. E aí eu falei, ó, bacana, obrigado. Fui no site do ICE e tentei achar algum tipo de notícia sobre essa questão. E não houve nada, não tem nada. Eu não achei nada, pelo menos, tá? Se alguém achar, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu não achei nada que fosse relevante. Mas eu vou deixar aqui nos comentários, nos comentários, não, perdão, aqui na descrição do vídeo, um link de uma proposta dos republicanos em 2020 que foi para o Congresso para ser votada justamente sobre esse assunto, tá? Pedindo que o... pedindo não. Transformando em lei a questão da regulamentação do ICE e ir atrás das pessoas que estão em overstay. Lembra, eu não estou falando das pessoas simplesmente indocumentadas ou dos ilegais. Estou falando das pessoas que entraram dizendo que iam ver o Mickey e ficaram além do tempo, certo? Vou deixar aqui na descrição para vocês lerem essa proposta que foi colocada no Congresso em 2020. E se alguém souber alguma coisa sobre essa questão, deixa aqui também na descrição do link. Eu peço para vocês que, por favor, não coloquem vídeos de outros canais. Primeiro, porque a minha proposta não é divulgar outros canais que não sejam próximos a gente, né? Que não estejam dentro do meu hall de amizades. Segundo, porque eu não sei se a pessoa autoriza que coloque link aqui. Então, escrevam sobre o que vocês ouviram, o que vocês viram e o que vocês sabem ou coloquem links oficiais e não simplesmente vídeo de outro canal. Porque a gente não sabe, primeiro, se o vídeo é verdadeiro, se a pessoa está fazendo sensacionalismo. E segundo, como eu disse para vocês, eu não vou divulgar ninguém que eu não conheça e que eu não sei se ele vai fazer um trabalho ou se ele faz um trabalho bacana, certo? Então, quem souber, mais informações coloque aqui. Mas eu, particularmente, não vi nada. O que não quer dizer que o Weiss não tenha capacidade e não tenha liberalidade de fazer isso espontaneamente, até porque é o trabalho dele. Então, ele pode estar fazendo, sim, isso espontaneamente sem que algo seja noticiado ou divulgado. Então, primeiro, não fiquem em overstay. Eu falo isso há muitos anos para as pessoas. Se você vem para os Estados Unidos para ver o Mickey, vá ver o Mickey e volte para o seu país. Se você vem para fazer outra coisa, fale na hora da entrada o que você vai fazer e respeite o tempo que for dado ali para você. Vai evitar uma série de problemas, vai evitar uma série de situações. Se você já tem um advogado constituído, conversa com ele, veja essa história com ele. Ele vai saber te orientar qual é o melhor caminho para você fazer e como você pode, de repente, resolver essa situação sem ter que passar por qualquer estresse aí com a sua família, certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Comentem aqui o que vocês sabem sobre isso. se vocês ouviram alguma coisa sobre isso. Obrigado. Abraço.